Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da GTA Online, tô aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Consilência Gamer. Fala pessoal, beleza? Beleza galera, voltando aqui ao GTA Nova Geração, né? Estamos aqui na sala pra fazer mais um glitch e um limbo pra vocês, pessoal. Então bora lá. Bora mano, aff. E seguinte galera, hoje nós vamos mostrar pra vocês mais um glitch e também um limbo. Quem marcou foi o Mike, mano. E galera, tem um pessoal reclamando nos comentários aí. Ô mano, para de falar que é de Playstation 4. Galera, só relembrando pra vocês, tem mais de, sei lá, 800 vídeos de GTA no meu canal aí. E só pra galera diferenciar, né? Quando é de Play 3 e quando é de Play 4, beleza? Então bora lá. Bora mano. O Mike tá querendo tretar comigo, mano. Aff. Eu não, mano. Sai pra lá, mano. Me deixa. Mano, mano. Esse Mike tá muito tretudo hoje, mano. É, mano. Você é muito tretudo, mano. Aff. Ó, ó, ó. Tive uma coisa aqui. Deu uma glitchada ali, what the fuck. Me deixa, mano. Ô, velho. Eu tinha um glitch da igualzinho isso aqui. É, muito bom o gosto seu. Aff, deixa o caminhão de jornalista do Mike, mano. É, mano. Eu tô aqui fazendo algumas entrevistas, sabe, mano? Sabe como é que... É, Mike. Ô, Mike. Ah. Vai pro Easter Egg, mano. Aff, o carro não anda, velho. O que será, mano? Não, Mike. Ah, sai pra lá, mano. Os caras ficam quietos se matando aí. Mano, eu achei desnecessário se matar, mano. Achei desnecessário. Dá pra ver aqui tudo furgão por dentro, né? Bora. Né, mano? Você tá vendo furgão? O que você achou da cor da minha cuma? Achei uma... Eu achei insana, mano. Vem. Achei um cuma. Vem, mano. O carro não precisa ser rápido mesmo, velho. É pertinho. Olha lá, ganhei 2 mil dólares pelo meu bom comportamento. Desculpa aí. É, mano. Nossa, cara. Nego me mata. Depois você tá cagando pra mim, velho. Faz todo mundo embora. Vai querer que eu vim buscar você, mano. Galera, só queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Que o GTA cometeu um erro. Esse carro aqui chama Dinka Blista. Olha o que tá escrito aqui no painel dele. Carinha em Futo. Futo. Minha, nossa. Minha, nossa. Vai, mano. Pode ir. Eu vou com o meu carro aqui, mano. Vai, eu vou. Esse carro aqui é muito bonito. Parece um Gol. Minha. É, mano. Parece uma caixinha de foto. Só o bichinho. Só o bichinho. Só o bichinho. O bichinho. O bichinho. Tá com nenhum, velho. Tá insano demais. Me deixa, mano. Galera. Cacatua agora, mano. Pera aí, mano. Aqui não é Cacatua. Aqui não é Cacatua. Aqui é concorrentes. Aqui não é Cacatua, mano. Gente, quando eu falei que Cacatua é aqui, cara, foi pra gente da Cacatua. Que é? Ó, o cara usando de drogas aqui. Usando o quê? É proibido, mano. É isso aí. Bota a ordem no galinheiro, mano. É, mano. Vai, vai usar. Vai, vai. Sogra, ó. Que isso, mano. Vocês cometeram um delito aqui, mano. Ó. É, mano. O corpo do Benito. O corpo do Benito, mano. Minho. Minho. Tá. Foi como se tão engraçadão hoje, mano. Você acha, Mike? Não. Ah, então. Nossa, que bosta. Aí, galera. Ó. A luz de... A luz de neons, mano. Minho. Ué? Como que você deixou o carro com a luz acesa, velho? De neon. Quê? Como que você saiu do carro e deixou as luzes acesas? Não interessa pra você, palhaço. Vamos embora. Minho. Olha. Nossa, limousine primeira pessoa, mano. O que tem aí? Vamos ver. Nossa, eu vou entrar... Eu vou entrar aqui atrás, velho. Espera, Mike. Entra aí. Deixa eu ver aqui atrás que aqui vai ser ostentação, hein, mano. É, mano. Também vou. Também vou. Pera aí. Nossa, velho. Minha. Entra aqui atrás, texudão. Nossa, velho. Que louco, velho. Por quê? Ó, 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 o Mike. Ó, velho. Ó, ó, o texudão ostentation ali atrás, mano. É muito massa, velho. Eu tô me sentindo, tipo assim, ostentação. Nossa, velho. A gente tá fugindo da polícia, mano. Nossa, muito louca a visão daqui. Sério? Sério, velho. Tipo, ó, tem o banco que eu tô sentado, aí tem um banco na lateral e um barzinho do lado. Minho. Tem barzinho aí dentro? Sim, velho. Ah, nossa, cara. Deixa eu pegar uma bebida. Não dá, mentira. Pega a bebida aí pra nós. Ó, tá foi aqui, tá atirando aqui, velho. Ué, quase me acertou. Policial de cima. É eu, mano. A polícia tá atrás de nós, cara? Nossa, olha que louco. Cara, tinha alguma coisa aqui que eu queria ver, mano. O duro é que a polícia tá atrás de nós, né? Isso aqui é na cacatua, mano. Ver os viadãs em primeira pessoa. Pode falar, mano. Não, não é aqui, não. Ui. Ô, maluco. Sai. Minha. Nossa. Pô, vocês tão acabando com a limusine, mano. Pior que tão mesmo. Tão mesmo, ó. Por quê, mano? Por quê, mano? Nossa, o galinhão quebrou o vidro aqui, velho. Esse galinhão tá insano. Pô, alguém pega um carro mais alto, mano. Tipo uma caminheta dessa aí, ó. Então para o carro aí. Putz, que cara mais grosso, mano. Aí, ó. Nossa, o cara para assim do nada, velho. Você não pode fazer isso, Mike. Olha lá, morri. Pô. Por quê? Minha. Nossa, ficou pra mim a porcaria do... É, não. Por que você morreu? Porque você me abandonou, não. Nossa, que triste, mano. Pera aí. Remover nível de procurado. Aí, agora estou tranquilo. Eu não, mano. Eu vou morrer. Eu tô com um rombo nas costas já, velho. É, mano. O Lester não gosta do textudão, mano. Não gosta. Tem que zerar a campanha para liberar o Lester, mano. Ah, fio. Tá. Putz, o Druk, se a gente pegar uma caminheta aqui agora, velho, vai vir polícia, hein. Ah, morri, mano. Pra que isso? Desnecessauro, polícia. Pera aí, eu vou dar uma andada ali para baixo. Isso. Eu vou ver se eu pego uma. Tento pegar meio longe da polícia aqui, velho. Senão é zico, hein. Beleza. Opa, pior que achei uma... Precisa ser alguma específica ou qualquer carro alto? Só um carro um pouquinho mais alto, né. Tipo uma caminheta comum. Ah, então fechou, velho. Fechou. Fechou, fechou. Cadê vocês? Fechou, aham. Estamos aqui... O Baylor, dá? Dá, aham. Conhece o Baylor? Aquele atacante da Real Madrid? Minha... Tô aqui, textudão. Boa. Bora. O que é isso aqui? Dinheiro? Ah, não. Cheguei aqui, ó. Isso. Coloca aqui embaixo aqui do toldo. Qualquer um... Qualquer lugar aqui. Do toldo? Nossa, textudão tá insano aqui, velho. Tá, mano. Bota aí embaixo do toldo aí, mano. Botei. Ok, sobe. Boa. Sobe. Nossa, fiz a voz do Scooby, mano. Não pode? Não pode, mano. Ué, não tá subindo lá, velho? Eu subi. Também subi. Ah, caí. Na parte mais alta, você diz? Sim, olha eu lá. Olha eu lá, mano. E cubação de... É só ir reto. Sair reto, sem pular. É, em primeira pessoa não vai. Em primeira pessoa não vai, velho. Não vai mesmo. Esse daí é o bug da primeira pessoa. É, mano. Glitch da primeira pessoa. Foi descoberto agora. Ih, mano. Mas esse toldo tá... Esse estudão tá mais vezes do que o comum. Como assim, mano? Esse toldo tá glitchadão, mano. E aí, mano? Corre, corre, arrombada. Vai pra lá. Aí. Calma, mano. Tá, até onde? Até aí. Aí você... Aperta a bolinha aí agora. Bolinha? Aí. É, tem que... Se for reto, ele não entra, tá vendo? Ah, sim. Tem que dar um soco, alguma coisa. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu guardar minha arma pra não matar ninguém. Ah, minha! Nossa. Bom, galera. Vocês viram aí, né? A gente... Mostrando pra vocês aqui um glitch que já tinha no PlayStation 3. E agora também tem no Play 4. A Rockstar não arrumou esse daqui. É só você vir aqui no cinema, entrar atrás da placa e já era, beleza? Vamos ver se tem God Mode aqui? Vamos ver. E aí, Moçoma, fica muito perto, mano. É, do escurinho do cinema, mano. Sai pra lá, hein? Sai pra lá, hein? Achei que não tem God Mode não, mano. Ai, caiu. Não tem mesmo, eu acho. Ó, dá pra mirar aqui, hein? Já sei, ó. Fiquem aí, fiquem aí. Hã. Peraí. Nossa. Aqui não tem nem como mirar, mano, aqui, parece? Ó, olha pra mim aí. Sai, ajudão. Desgruda, mano. Ah, mas pra quê? Nossa, velho, achei que não ia passar. Nossa, que cara malabaca, mano. Que glitch feio, mano. Vou passar o piru na sua cara. Nooo. Que isso, mano? Que isso, mano? Ah, foi um teste, mano. Um teste que não deu certo. Deu resultado negativo. Ô, Mike. Hã? Você lembra aquele easter egg do Michael Jackson? Sim. Aqui na nova geração, você vai lá ver ele? É uma mulher, mano. Minha. Não era Michael Jackson, mano. Nossa, galera. Ela era off. Off. É, mano. Não era mesmo. Deixa eu pegar. Ô, será que esse glitch aqui da porta de tatuagem tá funcionando? Vamos tentar? Vamos. Tô fazendo aqui já. Tá. Vou pegar esse carro mesmo aqui. Se esse der certo, mano, é a alegria da galera, hein? Vai ser empolgante. Empolgante. Tá glitchando pra você a porta, Mike, ou não? Não sei porque eu não tô conseguindo pegar cover nela, velho. A minha tá aberta, normal. Tá aberta a porta normal pra você? Sim. Tá aberta. É, então GG. Arrumaram mesmo. Pô. GG. GG, mano. Vamos pegar essa van aqui, mano? Pra ir lá no limbo? Já que é pertinho mesmo? Nossa, eu quero ver em primeira pessoa. Isso, vem. Vem em primeira pessoa, mano. É minha, nossa. Caravana do GTA, mano. Minha, nossa. Ó, texudão insano. Entrei lá atrás, velho. Entrou? Caraca, maluco. Nossa, velho. Aqui atrás é muito legal, não dá pra ver nada. Sério? É uma placa de não comer, não fotografar. Ih, ali não dá pra ler, mano. Minha, nossa. Seria uma... Ih, por que que o vidro tá todo chapiscado, mano? Mike, é um assalto, mano. Olha aqui pro lado, mano. Ô, mano. Olha aqui, pô. Olha aqui pro lado, mano. Olha aqui pro lado, mano. O chudão tá se entregando, mano. É, mano. Sai pra lá, mano. Eu vou quebrar esse painel do seu carro, mano. Quebra tudo, mano. Tudo. É, mano. Bitoso. Não tinha uma loja aqui, não, velho? É, mano. Eu quero comprar... Olha o que tá escrito nessa loja aí, mano. Pão. Ah, fio. É pá, pão. É pan. É... É pan. Eu quero... Não me lhe no cara, hein. Eu quero comprar algumas coisas, velho. É mesmo assalto, mano. É, mano. Antes de assaltar, deixa eu comprar, mano. Ó, vou comprar algumas... Ô. Ah, mano. Não fui eu. O cara tá de boa. Dá o dinheiro aí, mano. Toma. Eu vou sair daqui dessa loja que não tem nada a ver com isso, mano. É, mano. Galera, eu vou fazer uma coisa. Vai, mano. Que que foi? Ah, peraí. Deixa eu tirar... Deixa eu... Peraí, galera. Rapidão. É, mano. Eita. Ah, por que polícia atrás de mim? A gente tem que ficar bêbado em primeira pessoa, mano. Pô, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês aí daqui a pouco, beleza? Deixa eu esperar a polícia sair. Essa cara de bitolão. Não, é sério. Não, não é gracinha, Mike. Nooo... É, mano. Brinque-se, Mike. Vambora. É, mano. Despeço da polícia aí, mano. Ah, me espera, roubado. O teu cara demorou um ano pra entrar, mano. É, mano. O cara ia passar maquiagem ainda, mano. Ah, morri. Me espera, Mike. Ah, me espera, Mike. O jogo falou que eu me fodeu, mano. Vai, vai embora, mãe. Cara, mais demorado, mano. Ei, peraí eu aí, mano. Você não nasceu... Ah, você nasceu lá na outra rua. Peraí que eu vou buscar. Fica aí, fica aí. É granada. Vai pro outro lado, mano. Vai pro outro lado. Aí. Mas não é granada, mano. Eu queria escudir tudo ali, ué. Não, não, mano. Aí, ó. Que isso? Mas tão atirando hard em nós, hein. Cheguei aí. Minha, nossa. Que isso? Vamos. Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Foi mal, mano. Vai aí, mano. Aff, mano. Ônibus turístico. Minha, nossa. É, mano. Todo mundo fica aí bem de boa no ônibus aí, ó. Ai. Eu não sei o que aconteceu, mano. Mas o carro tá sem pneu. É, mano. É o... Nossa. Como assim, Mike? O cara te chama de amor. É. Não. Foi sem querer, tá, Mike? Eu sei que não podia falar em vídeo assim, mas foi mal, né? É, mano. Para de se entregar, mano. Beleza. Vamos pro lima, mano. Chega de fudir a polícia. Chega. Chega de fudir a polícia, hein. Não sei se esse leite foi insano, hein. Foi, mano. Aff. Beleza. Ai. Ah, não, mano. Ih. Ih. Oh. Oh. Eu desci, mano. Aff. Desci. Você vai morrer. Vamos ver quem vai morrer, então, mano. Oh. Toma, policial. Toma. Vai explodir tudo aí, Mike. Sai daí, mano. Fica a dica. Fica a dica. Explode logo. Ah. Fui atropelado, Manaf. Ele não percebe que já tá uma puta. Nossa. Ah, mano. Ah, foi mal, Mike. Minha. Nossa. Deixa eu ver alguma coisa aqui no Skype. Foi mal o caralho. No. Viu? Posso mostrar uma coisa aqui antes de vocês mostrerem o limbo? Nossa. Então eu vou fazer um vídeo sozinho mostrando. Galera, depois... Então faz, Manaf. Que cara mais grosso. E para de fazer propaganda, Manaf, Manaf. Onde que é a munição agora? Ô, Mike, tá sem polícia, mano? Não quero polícia. É aqui onde eu tô, Mike. Tá, tô indo. Você tá com a polícia? Amor. Não. What the fuck? Tá. Pera aí, deixa eu preparar meu setup aqui pra... Puta merda. Nossa, agora ficou essa chimbica na frente. Como é que a gente vai entrar, mano? Puta merda. O Mike me jogou embaixo do carro. Tem gente que ficou explodindo tudo aí, mano. Eu tô aqui paradão, mano. Marcando pra você aqui a emanation. Ô, texudão. Ah. Olha bem... Não! Ah, velho. Pera aí, pera aí. Gente. Olha... Puta caga. Olha bem o que é o rosto, velho. Fica olhando na minha boca. Ah. Não, fica olhando aí. Cara de viado. Alô, alô, alô. Alô. Pera aí. Alô, olha a minha boca lá se mexendo, tá vendo? Alô. Não? Não. Toma. Alô. Vai mexer agora tua boca, mano. Mexe essa boca. Olha lá a minha boca se mexendo, velho. Aonde, velho? Ah, deixa o cara parar de bater, velho. Mexe sua boca, mano. Ah, vai. Não mexeu porra nenhuma, mano. É, mano? Olha direito, mano. Aqui, ó. Alô, alô, alô. Olha a minha tá se mexendo aqui, ó. Talvez mexe pra você, né, mano? Alô, 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 alô. Não tá mexendo, não? Nossa. Agora tá, mano. Aff. Pera aí, pera aí, velho. Agora, agora mexeu sua cabeça, mano. Putz, mano. Os caras não levam nada a sério, mano. Quem explodiu tudo aqui, GG pro Limbo agora, hein? É, mano. E agora pra entrar no Limbo? Fala pra mim, Mike. E agora você entra assim no Limbo? Nossa. Foi pro Limbo, hein, mano? Não dá, velho. Ficou essa chimbica na frente. Onde que é pra ir? Ah, bem aí onde o carro tava. É só empurrar isso aqui, ó. Acabou a minha munição? Como assim? Fui. Eu fui. Nossa, os caras tão cagando pra mim, mano. Tô aqui marcando emanation pra eles e eles já foram pro Limbo sem mim, mano. Que tristeza. Eu nem fui, mano. Aff, o Mike nem ensinou como que é. Mike é gostão, aff. Como é que é? Sobe no carro aqui, Mike? O que mais? É? Não sei. Esse cara é grosso, não quer explicar, mano. Aqui, ó. É, mano. Aqui. Ah, o outro caindo tudo ali. Vai, mãe. Aí. Ah, sim. Agora eu vi, Mike. Eu vi a sua bundinha entrando ali, mano. Aê, mano. Entrei também. Minha, nossa. Calma, calma pra não cair direto, velho. Sim. Deixa eu atirando. Foi só falam. Ele fala e ele cai, mano. Eu fui atirando. Tem que pular ali? Sim. Aff, polícia. Nossa, eu fui longe, mano. Como assim? Peraí, mano. Eu quero andar mais no limbo. Ei. O tipo de mulher. More graffiti, less recession. E é, mano? Ô, senhor polícia. Eu já paguei minhas contas, né? Tô bem de boa, hein? Hum, paguei minhas contas. Que biadão. Ih, fui de novo. Deixa eu ver se tem como andar aqui, velho. Ela vai até aqui. Aqui não dá. Aqui vai, hein? Aff, galinhão. Para, mano. Ó, o policial tá olhando a treta aqui, mano. Ih. Glitching hard aqui, velho. Olha. Meu Deus do céu. Tá aqui na merda. Esse NPC é um arrombado, mano. Fica me atropelando, velho. Olha. Cadê as máscaras agora? Minha. Ô, produção. Cadê a máscara? Minha. A máscara, né, mano? Engraçado que tem umas máscaras que você coloca aqui. Tava sumindo o símbolo do comando. Ai, caí. É, mano. Tem que tomar cuidado. É, mano. Aff. Ô, testidão, vem cá ver, ó. Dá pra andar por aqui, ó. Aonde? É, algumas partes, né? Entra, volta aqui no limbo. No limbo? Tá, tô indo. Nossa. Seria massa se desse pra andar aqui dentro, velho. Não. Caraca, velho. Nunca mais acabou esse limbo. Olha isso. Nossa. Cadê vocês? Eu tô caindo... Que isso, velho? Eu tô caindo... Nossa, nasci muito. Devagar, quase parando. Que foda, velho. Eu peguei cover, aí eu mirei com arma e tô caindo no limbo em câmera lenta, velho. Muito câmera lenta. Eu queria saber pra onde que eu vou aqui, mano. Ah, pega o cover na parede e vai andando devagar aí, velho. Opa, tem policial aqui, tá? Que tem God Mode aqui, deixa eu ver. Uh, caí no limbo de novo, mano. Eu tô aqui e consigo atirar, velho. Ah, não. Que foda, cara. Sai pra lá, polícia. Muito foda esse limbo, cara. Sai pra lá. Consegui atirar. Tô flutuando no limbo, mano. É, galera, se vocês quiserem ver, vou lá no canal do Mike, mano. Eu não consegui ver, não. Minha. Eu vou ensinar vocês. Deixa eu ver como é que eu consigo sair daqui. Ué, é massa, hein, cara. Deixa eu ver isso aqui. Esse policial tá insano aqui, peraí. Muito massa, cara. Opa, entrei, Mike. Polícia arrombando. Como que é? Como que é o esquema aqui? É. Pega a cover. Deixa eu tentar voltar antes que o policial me mate. Pô, tá. Peguei a cover. Ah, caí de novo. Eu falei pegar a cover, não pra andar, né, mano. Eu peguei, mano. Ah, filha. Policial, o que eu te fiz, mano? Me fala, velho. Ah, pelo menos nasci pertinho agora aqui. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. É, mano. GTA melhorou, mudou, mas a polícia continua insana, hein. Ah, olha isso, velho. Ih, sumiu o carro daqui, Mike. É, vamos colocar outro aqui. Caraca, agora vocês tão longe pra caramba, mano. É só subir a rua e eu não tô aqui. Que isso, velho? O cara da Munation tava com uma puta escopeta aqui, mano. É, você entra com o polícia e ele te mata, velho. É, cuidado, hein. Beleza. 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 Nossa, eu roubei o carro da pôrta. Deixa eu ver. Aqui. Morre. Nossa. Viu? Entrem aqui. Quero mostrar pra... Ah, caraca. A polícia é um barulho tá aqui do meu lado. Que isso? É, tô vendo eles aí tudo apontando a arma. É, tão aqui do meu lado. Aff, quase. Vai, 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 vai. Ah, morri de novo, mano. Aí, entrei. Entrou? Esperar o texudão, a gente faz aqui assim, ó. Pega a cover aqui já. Não, tem que ser nessa parede aqui, ó. Não, aí não. Eu vou de carro, peraí. Como que eu chego aí? Nessa aqui mais perto. Tô vendo por onde que dá pra andar aqui. Mas é tudo limbo, velho. É bem pelo canto, velho. Bem pelo canto? Não, não, mano. Tinha perto da cor. Ah, verdade. Mas eu peguei, você falou que não? Ah, filho. Não, tem que ser nessa parede, não onde você tava ali. Aqui perto das janelas. A gente não vai conseguir entrar agora? Beleza, consegui. Tô chegando. Tem como você voltar e me mostrar como que faz pra ir aí, Mike? Deixa eu ver. Eu acho que não vai dar pra voltar, mas deixa eu ver. Acho que eu vou cair. Ah, atravessou. Ah, filho. Eu tô aqui, tô aqui, mano. É, por isso que eu falei que não pode pegar a cover aí, velho. Chave. Ah, atravessou a porta também. Não, morri. Essa parte que é redonda, velho, ela sai lá pra fora. Por isso que não pode pegar a cover aqui. Ó. Sacanagem, mano. Bom, você mostrou aí, Mike? Sim. Bom, galera, então é isso aí. Se você quiser ver como é que foi esse limbo aí, que mais tem de novidade lá, você vai no canal do Mike, tá aqui na descrição, e você pode ver o que aconteceu, tá? Por isso que cada um grava o teu, porque às vezes acontece alguma coisa que só acontece pra um, beleza? Então fala um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal, até mais. Então é isso aí, galera. Se você curtiu, não se esquece do like favorito. Valeu e fui! Falou!